Como a capital da República Checa, sua nova praga Acima do resto, no ponto no pico, se melhorar estraga Inacredo incrível como Walter Ananage, domaçada Se caso for pilho na cama também sou fogo, deixo a damaçada Cheguei como funcionário no primeiro emprego pontual Cheguei, de chegar eu não tô a te chamar homossexual Quando dropo os trondô, todos os beats eu bondo Me lembro o som do Chaka Zulu porque eu sou Bom, 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 bom Bom com as palavras que ponho respeito só com duas sílabes, exemplo Sentimento que crio nos manos tem em duas sílabes, exemplo Calo não, posso portar a minha voz nos fones Calo nas mãos, de tanto pegar em microfones Puso palanca no mapa da música, recebo amor da minha comuna Posso sentir o feedback, sem constar o mic na coluna Focado só lembro que interessa, esqueço a opinião do basalto Muita tentativa de golpe baixo pro meu basalto Liga o microfone, aumento o volume Põe beati com drena e botar no lume É o papá Francisco, falhando perfume Arrumando a porra como é de costume Vaza, vaza Vaza, vaza Vaza, vaza Vai ficando nessa porra Nessa hora se demora Vai ficando nessa porra Eu dropo no ponto, a vírgula fica com inveja Acho que é bom sinal Pra fazer pontes, dizem que o meu flow aleja Outro bom sinal Papa Francisco, bem-vindos a minha igreja Já tocou o sinal, não brinco em serviço Trabalho é uma boa antena, já apanhei o sinal Faço oração, espero que resultem depois do aleluia Amém Algumas ações criam ódio, mas espero Amém Desarrumei, vasculhei, arrumei Vivei no game, como eu não Amém Nessa batalha diária eu tenho a força, amiga E amém Quando eu converso eu converso Modeste a parte A caneta sangra quando eu penso Modeste a parte Como diz o ditado angolano A luta continua Tô pronto pra treta A derrota é dar-me errada Eu quero a mulher do beca Na vitória certa Todos já não estou garantido Como um aluno que pera prof Os que dizem não me curtem Eu sou um coro, espero as trofas Caso convite, mas são um caso a parte Tipo amantes Tenta parar esse filho de Deus Cais de quatro, restaurante Liga o microfone Aumento o volume Pra emitir com drena Te botar no lume Meu papá Francisco Falhando perfume Darrumando a porra Como eu te costumo Vaza 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 Vaza